Olá, beleza? Mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala é Isaías, desenhista de retrato em São Paulo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal e fica aí conectado, assina aí, aperta o sininho aí, para você ficar conectado com a gente aí, beleza? E você pode também pedir aí a sua videoaula aí, se você pedir aí, a gente faz aqui, aí tá bom? É só deixar nos comentários. Esse aqui foi a pedido aí de um inscrito, pediu para mim fazer uma videoaula de desenhar a boca vermelha, vermelha, tá bom? Então deixa logo o seu like, curte, compartilha essa videoaula, vai dar uma força para o canal. Eu estou aqui com a caixa de lápis de cor de 48 lápis, eu estou aqui com o lápis vermelhão, né? Vermelhão escuro. Eu vou fazer aqui primeiro os pontos mais, é... mais escuro, não tem problema. Os pontos mais escuros, que eu já marquei aqui, ó, que é os pontos mais escuros da imagem. Aqui em São Paulo está frio, então o... o lápis, ele não vai pegar bem. Isso também é um detalhe que acontece com a mudança do clima. Enfim, eu já estou contornando aqui, eu vou acelerar o vídeo, mas aqui eu vou mostrar para você como eu faço, para você já ter uma ideia aí. Pronto, aí, tudo que é vermelho bem escuro, eu já... eu já contornei aqui, ó. Onde eu vou pintar bem escuro, já contornei. Agora eu vou acelerar o vídeo para você acompanhar aí, essa... essa pintura. E aí, eu vou... 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 Agora a gente... com o mesmo lápis, eu ia passar um rosa aqui, mas eu estou com medo de não ficar, né, muito legal, tá? Então eu vou tentar o mesmo lápis, né, vou colocar mais claro, para a gente ir clareando aqui, ó, começar aqui do parte escura, e vamos tentar fazer aqui bem clarinho, ó, Com o mesmo lápis Se a gente ver que não vai ficar legal A gente tenta o rosa Mas A gente está tentando limitar aqui a referência Vou fazer um pouco aqui dessa Já que é um brilho intenso Ele cai muito rápido De tonalidade Tem um degradê aqui Aonde pede Um degradê Eu coloco Aqui pediu Eu coloco aqui a referência Se você tiver dificuldade para fazer esses degradê aí Essa caída de tonalidade Mais escuro Para mais claro Eu vou deixar um vídeo No card Os botãozinhos que aparecem Vou deixar uma playlist Vou deixar uns vídeos Para você ver o que te interessa Para você Tirando as suas dúvidas Você percebe que comecei a fazer DHD aqui Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui também Ele não está caindo de uma vez Para o vermelho escuro Para o mais claro Ele está fazendo aí um encontro Tá O encontro é muito importante Tchau 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 Ok Eu consegui aqui Esse celular Vou poder Fazer Para mostrar para vocês aí Que a gente ainda está com o mesmo lápis A gente não usou nenhum outro lápis Tá Então estamos com o vermelho escuro Você viu aí eu fazendo aí Esse esfumaçado Com esse escuro Clareando Depois a gente vai Alisar Para não ficar com esses Poros Aí Enfim Eu falei aí que eu tenho um vídeo Tá Tornando a reforçar Um vídeo Que ensina Como pintar com a lápis de cor Vou deixar ele no card E vou deixar ele também Talvez eu deixe ele também no final Beleza Para você aí Treinar essa habilidade aí Se for o caso Agora aqui ficou melhor Estou conseguindo ver aqui É claro que esse vermelhão aí É um vermelho Diferente desse aqui Que eu estou pintando Mas depois que a gente vai Quando a gente terminar A gente vai tentar chegar O máximo Próximo O máximo possível Agora aqui Próximo A essas bolinhas brancas Eu vou Eu estou com o lápis bem apontado Eu vou dar uma contornada aqui É onde precisar É onde precisar Precisa escurecer Depois a gente vai apagar também Mas esse branco Para ele destacar mais O papel higiênico Ó E vamos agora Tentar alisar Colocar em um ambiente mais Mais Macio aí Para a gente Para a gente Alisar aí Se riscou assim Você pode colocar Sentida Passar o algodão Ou melhor O papel higiênico Sentida contrária Eu estou aqui com um lápis Sombra Esse lápis Você só encontra Melhor É sépia Sépia Você só encontra Na caixa de lápis Cor de 48 cores Tá Agora você pega aqui Uma areia Que é a tonalidade Mais próxima Do que eu estou vendo Aqui dentro Aqui não dá para ver Que é um detalhe muito pequeno Aqui dentro Tem uma areia Aqui dentro E agora Continua com o sépia Esse é o sépia Esse aqui é o Acho que é o siena Tá O siena Ele vem na caixa De 48 cores Vamos aproximar Ele aqui mais Tá vendo para ver Olha aqui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto